A abertura do escritório da Cooperação Financeira Internacional em Luanda reafirma os compromissos de parceria assumidos entre esta instituição financeira e o governo angolano, considerou na sexta-feira a Ministra das Finanças, Vera Daves. Dizer que o Grupo Banco Mundial está engajado conosco, como foi referido há muitos anos, essa parceria não é de ontem, é de algum tempo, mas a presença física reafirma o compromisso de parceria, reafirma a visão de dar suporte ao reforço do papel do setor privado e reafirma o voto de confiança no país, nas pessoas do país e no caminho que queremos para o país. Vera Daves, que falava no ato de inauguração do escritório do IFC em Luanda, referiu que a presença física deste organismo constitui também um voto de confiança ao país e no caminho que se está a criar. Não podíamos deixar de estar mais gratos por esse voto de confiança, porque no fundo é isso que é, é um voto de confiança em nós, no nosso potencial e naquilo que podemos gerar, não só para as pessoas, aos angolanos, mas também para todo o continente e para todos os nossos parceiros nos quatro cantos do globo. De modo que o EFC, sem dúvida que será um parceiro estratégico incontornável e acreditamos nós que nos vai ajudar a dar um boost em diversos setores de atividade económica, na dinamização das parcerias público-privadas, numa altura em que cada vez mais precisamos de otimizar a participação do setor empresarial público, dando espaço para o setor privado jogar o seu papel. Para a governante que descerrou a placa do referido escritório, marcando o ato de inauguração, o IFC constitui uma parceria estratégica que vai ajudar a dar um boost em diversos setores da atividade económica e a dinamização das parceiras pública-privada, que cada vez mais Angola busca a sua otimização. Foi a 15 de julho deste ano que o Ministério das Finanças, em representação do governo angolano, rubricou com o Banco Mundial um acordo que estabelecia a abertura deste escritório em Angola, que arranca com 15 funcionários. A abertura deste escritório acontece numa altura em que a Corporação Financeira Internacional dispõe de uma carteira de financiamento de 111 milhões de dólares norte-americanos para apoiar as pequenas e médias empresas. Com Angola, o IFC agora conta com 23 escritórios a nível do continente africano, um número que passará para 31, com a abertura de nove gabinetes brevemente. A Rotary! A Rotary! A protein. A Rotary! A Rotary! A Rotary! Abawai!